Fala, família! Eu sou o Kennedy, autor do livro Descobrindo a Verdade, e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco dessa obra com vocês. Esse livro aqui surgiu da ideia de que as pessoas precisam conhecer, de forma prática, objetiva, os princípios elementares da fé cristã. Então, aqui nesse livro você vai encontrar aquilo que todo cristão deve acreditar baseado nas Sagradas Escrituras. É uma tradição que nós temos aí de quase dois mil anos de pregar o Evangelho, de falar sobre as obras de Cristo. Então, existe um documento na história da igreja chamado Credo Apostólico, e eu faço uma exposição do Credo Apostólico, dividido ele em três partes. O Credo Apostólico fala sobre a pessoa de Cristo, sobre Deus e também sobre o Espírito Santo. Isso mostra para nós aquilo que todo cristão acredita, os princípios elementares da fé, a ressurreição, por que o cristão acredita na ressurreição e por que ela é tão importante. Porque o fato de Jesus ter vindo à Terra determina a nossa fé. E eu falo sobre isso neste livro aqui. E também nesse livro você vai encontrar os cinco pilares da fé protestante, da fé reformada, que são os cinco solas da Reforma Protestante, instituído aí pelos reformadores aí há mais ou menos 500 anos atrás, há mais de 500 anos atrás, ali com Martinho Lutero, com João Calvino, John Knox. Nós entendemos, como cristão protestante, que a Reforma Protestante foi um avivamento que Deus trouxe à Terra, fazendo com que a igreja pudesse voltar às Escrituras. E é exatamente esse o propósito desse livro. Fazer com que todo cristão, seja ele novo convertido, para conhecer os rudimentos da fé, ou aquele que já está na igreja há muito tempo e precisa relembrar das bases da fé cristã. Então esse livro é para você, esse livro é para mim, esse livro é para todo cristão que ama a Palavra de Deus. E para você que se interessou pelo livro Descobrindo a Verdade, Bases da Fé Cristã, o link do nosso site, desse livro aqui, vai estar na descrição desse vídeo. Tá bom? Então não perca o seu tempo e garanta já o seu.